Vamos começar agora a minha viagem, eu tô em Barueri, São Paulo, hoje é dia 26, deve ser mais ou menos umas 9h29 da manhã, meu vô sai meia noite e quarenta e eu vou organizar aqui a mala, a mãe do Matheus me deu aquela mala que é viajada, que já foi pra Argentina, Índia e etc, vai ser bem intenso, vou, intenso não, o tempo né, porque são 9h e cachorro lasco com a boca aí de viagem até Lisboa, em Lisboa passa umas 3h e pouco de conexão, aí de Lisboa vou pra Berlim, Berlim acho que é a cidade mais marcante assim da minha vida e daí eu vou passar quase 24 horas lá e é isso então, vejo vocês já já e vamos que vamos tchau tchau gente muito obrigado, vai ouvir as citações que eu falei de vocês nos outros vídeos, vai ver na edição depois, prazer imenso viu? Prazer meu, obrigado pelo carinho. Mas agora nós temos que te dar um abraço, você não vai embora sem nosso abraço. É, eu já com a bolsa parecendo. É isso. Você acha que é assim, é? Tchau, amor. Obrigado. Tá com Deus, viu? Deus abençoe. E por onde você passar, você seja muito feliz. Amém. Um abraço, tudo de bom. Felicidades. Vamos se ver. Olá em Sergipe ou... Fazer o tour. Olá em Praia, em Praia. Fodeu. Aí eu botei a mão pra trás. Aí a gente vai fazer o... Vai ser o primeiro roteiro lá. Vou mostrar pra vocês. Certo. Aracaju... Chegou. Pessoal, chegamos em Guarulhos já. Tô aqui com o Matheus, com a Andressa. Tão me acompanhando, ó. Me ajudando com as malas. Obrigado, meus amores. Ai, meu Deus do céu. Ansiedade? Mais ou menos, na verdade. Eu tô ansioso é pra ir embora. Não daqui de São Paulo, mas do Brasil. Saudade da minha rotina. Eu amo aqui, viu gente? Mas é que eu comi aqui numa vaca. Vou botando lá um porco barrão. Eu também quero estar dois meses aqui. É. Dois meses. O que eu comi de coxinha, são três reencarnação pra tirar. Não é nem só academia. Comer tudo mais. É. E é isso, gente. Mas vamos ver. Vamos que vamos. Pessoal, conferindo agora o voo. O meu já tá ali. Que é o Terminal. O Terminal 3. E ele é o G. G. Chiquinho G. Alguma coisa assim. E é isso. Claudio, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu acho extremamente estúpida de viagens. Olha. Ali é o acesso... Como é o nome? Privilegiado não. Tem um nome. Prioritário. Ali, né? Aí a galera paga. Coisa mais caro. Tem cartão isso, aquilo. E a passagem que não é a prioridade é aqui. Você caminha poucos passos. Não tinha ninguém. Ali tava cheio. Todo mundo fazendo fila. Aí você vem aqui. Ou seja. Ai, eu sei, mano. É um bicho muito estúpido que deve ser estudado, viu? Pai amado. Bem assim é quando tá na fila. Clientes Platinum. Clientes não sei o que lá. Clientes isso. Clientes cachorro lascou a boca. Venham entrar por não sei o que lá. Só que quando você vê... Entra poucos minutos um do outro. Bom, galera. Já tô perto de entrar aqui. E é muito louco que eles dividiram nas filas das classes, né? A Star Line. Aqui é o A. O B e o C. E a prioritária. Mas sabe o que é mais louco? Que no final das contas é quase tudo funcionando ao mesmo tempo. Tipo, a A tá tão parada quanto a B e a C. Bem, então agora a gente tá saindo. Hoje é dia... Deixa eu ver. Hoje é dia 27. São meia-noite e pouco. Vou sair meia-noite e quarenta. Então eu tô saindo do Brasil, de Guarulhos, meia-noite e quarenta. E até já eu falo com vocês quando eu estiver já em Lisboa. Olha meu casaco. Meu cachecol. Quer dizer, eu fiz esse cachecol e eu dei pra mãe do meu amigo. E ela me emprestou de volta. Mas olha como ele tá muito bonito. Fui eu mesmo que fiz e eu vou usar ele na viagem pra dormir. Vou botar na cara assim. Você tá meia-noite? Sim, eu sei fazer tricô. Quer ver o que pareça. Bom, já já tô chegando. E... Muito engraçado ver o povo falando português e Portugal. Ficou com vontade de imitar. Horas pois. Uma coisa sem sentido é entrar nessa esteira pra caminhar como eu tô fazendo. Faz barulho. Portugal, galera. Lisboa. Horas pois. Estou a ver. Ahn... Não sei falar em português de Portugal, mas é isso. Ah, gente. Foi muito cansativo. Cansativo assim. O voo teve nove horas e quarenta minutos. Ai... Mas... Foi bom. Não teve problema nenhum. Não teve turbulência forte. Graças a Deus. Cheguei... É... Bem. É a segunda vez que eu tô nesse aeroporto na minha vida. Quando eu fui pra Rússia. Eu passei também. Em Lisboa, eu lembro. Ou foi pra Berlim. Quando eu fui pra Berlim. Acho que foi quando eu fui pra Berlim. E daqui de Lisboa eu tô voando pra Berlim. E Berlim eu vou ficar mais tempo ainda. Bom... É... Já já eu ligo e vou atualizando. Falando sobre as escalas, sobre horários, sobre essas coisas. E... Bem-vindos de volta à minha saga pra Rússia. É bom estar pra vocês de volta gravando isso. É gostosinho. E gente, dá um like. Já peço da agora. Se inscreve. Comenta. E vamo que vamo. Um... Nossa, eu já... Deixa eu... Peraí. Voltei aqui pra falar. É... Eu fico, viu? Nas viagens. Aí tipo assim... Deixa eu não... É melhor não comentar. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu cheguei agora... Bom... É muito louco que... Olha... É... Cheguei aqui em Portugal. E é interessante que... É outra língua, né? O português de Portugal. Não é o mesmo do Brasil. Mas... É a mesma língua, na verdade, né? O nosso português... Ele variou. Ele mudou. Mas ao mesmo tempo... Estranho. Sei lá. Você tá no aeroporto internacional. Saber que é a Europa e tá falando português. É um... É um processo. Eu tô numa luta de admiração. Com... Alegria da viagem. Com... Ressentimento da colonização. Tô brincando. Eu fico pensando nisso toda hora. Mas falando sério... Ah... Eu vim pela TAP. Não é patrocínio. Eu gostei da TAP. A comida é muito boa. Muito, muito, muito boa. E além de eu ter gostado da comida... É... O atendimento também. Foram muito fofos. Foram muito legais. Eu tô rindo. Menina, eu vi um... Eu pensei... Você viu essa bonita ali? Que passou as malas. Mas aí... Tem uma pra outro vídeo, né? Ó... Encontrei agora o meu voo ali entre eles. E... Depois... Segui. Meu voo... Meu voo não tá aparecendo ainda também. É só esperar um pouquinho. Esperar e depois seguir viagem. Cheguei. É... Como vocês já sabem. É... Tô um pouco... Com um pouco de dor de cabeça. Melei meu óculos tocando nele, né? Mas é muito interessante como... Tipo... A medida que eu tô voltando do aeroporto, tal. Como eu tô... É... Conectando, né? Aí vejo o aeroporto reconectando com o pessoal. Olha que criança linda. Queria mostrar a criança, na verdade, né? Não o rosto dela. Mas vai ser muito interessante. Começando a ver algumas pessoas que eu desconfio que são da Rússia. Mas também de outros países. Isso é legal. Legal. Voltando à vida internacional. Que eu curto muito. Bom... Carregando meu celular. Esperando ver o que é que o tempo vai dizer. A criança sozinha foi pra lá pro outro lado do aeroporto. Mulher, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um filho... O filho... Ixi, meu Pai do céu. Só não ia tá acorrentado comigo porque é crime. Porque senão... Ia fazer que não os chineses em Vlad... Que namoram. Eles botam uma pulseira que tem um cordão que une você e outra pessoa. Eu unir meu filho assim. É um cordão amarrado em mim. Que eu morrer de medo. Eu fico aqui de olho... Eu durmo... Segurando minha bolsa. Sou brasileiro, meu filho. É um olho fechado e outro assim, aberto. S24. Vamos lá então começar essa aventura. Ah, aqui. Eu já tô na plataforma do voo. Agora é só esperar então. S24, ele atrasou. Era pro voo ter chegado 5 e alguma coisa. Ele na verdade tá... Vai chegar... 6 e cachorro. Plástico a boca. Mas aí agora eu vou só aguardar. O voo é pela TAP novamente. Eu achei bacana. O avião, vou mostrar pra vocês ali, ó. Ele é grande e ele é bem interessante. E foi bacana a experiência de voar. Como eu já falei, a comida foi aí da hora. E agora é só esperar... Meu voo. Eu quero chegar logo. Eu vou... Como eu falei pra você, eu vou chegar... 9 horas em Berlim, da noite. E vou ficar em Berlim até 7 horas do outro dia. Basicamente 24 horas. Mas já me arrependi. Já me arrependi. Tô com vontade de chegar na Rússia logo, sabe? Acabar com essa viagem. Relaxar lá na Rússia. E viver minha vida já tranquila. Porque... A Rússia já é meu país. Eu já... Meu segundo país. Eu já tô adaptado. Eu já troco dinheiro fácil. Eu já uso meus cartões. Já tenho minha vidinha lá. Tenho meu chip. Minha internet. Mas vamos ver. Berlim vai ser... Especial se eu conseguir sair do aeroporto. Porque foi lá onde tudo começou. Minha primeira viagem internacional. Onde eu me despedi da minha mãe também. E eu acho que... Estar em Berlim vai trazer uma coisa diferente. É... É... Finalmente em Berlim. Ó... Acho que é a imagem mais emblemática de... De Berlim. É... Tô com a cabeça doendo demais, gente. Nossa... Que cansaço. Não é cansaço de não ter dormido. Até um alemão que veio do meu lado. Falou bem assim. Tava ele com a família, né? Aí ele disse... Te parabenizo, viu? Porque você fechou os olhos e foi a viagem toda. Que eu dormi basicamente a viagem toda. Mas foram quatro... Três horas e pouco. Assim... Dormi, acordava, dormi um pouco. E vamos agora ver o que... O que é que eu vou fazer. Como é que vai ser aqui. Eu tenho... Eu tô... Só com reais. Abri a conta no banco digital aí. Mas tem um tempo dela validar. Aí eu deixei pra última hora e acabei esquecendo. Esqueci que eu vou ficar um dia em Berlim. Bom, porque rublos eu já tenho, né? Que é o dinheiro da Rússia. Mas eu vou precisar de dinheiro não só aqui. Mas na Finlândia também. Oi, meu pai. Eu caí aqui. Mas é... Eu tenho isso muito de não gerir as coisas que eu faço, sabe? Eu desanimo. Eu vou desmotivando. Preciso urgente voltar a uma rotina forçada. Tá bom. Vamos que vamos. Vou compartilhar uma coisinha. Tô no banheiro. Chique. Chiquérrimo aqui em Berlim. E o que foi que eu decidi? Eu ia pegar um hotel, né? Eu não aluguei. Eu sou meio assim. Eu venho e... Viva a vibe do momento. Então... Nessa vibe do momento. Eu pensei no seguinte. Em vez de eu alugar um hotel. Caique. Mas eu ia descansar mais. Ia ficar tudo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir aqui mesmo no aeroporto. Já tô aqui a noite no aeroporto. Aí amanhã de manhã. Em vez de eu alugar um hotel. Eu vou usar esse dinheiro. Pra colocar as minhas bagagens. Que você pode pagar. Até as bagagens ficarem guardadas, né? E vou sair. Aqui. Então... Eu... Não sei. Não... Eu não acho que pra mim vai ser jogo. Pagar um quarto pra dormir. Hoje eu dormi muito. Não vou vindo muito. Dormi. Que não é uma vaca prenha. De trigêmeos. Então, vou aproveitar. E vou fazer isso. Vou economizar no hotel hoje. Porque eu só vou ficar aqui menos de 24 horas, gente. Por esse motivo. E amanhã eu sigo o rumo. Não tô passando aperto, gente. Pelo amor de Deus. Tô com dinheiro. Graças a Deus. Me organizei mais nessa viagem pra vir. Conseguiria sim pegar um táxi. Pegar até o trem. Uma coisa assim que tem. Trem não. Metrô. Sei lá. Pagar o hotelzinho. Acordar de manhã. Já está na capital. Mas não. Não vou não. Então. E aí. Eu faço isso. Vejo como dá meu rolê. Eu tenho um amigo também aqui. A gente tem combinado de se ver. Mas. Falei muito de cima pra ele. E no retorno ele. Não respondeu tão assim. Então. Vai ser por conta própria mesmo. Vou só mesmo. Olhando minha pele. Vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile. Eu dormi no aeroporto. Acordei. Passei o dia todo. Trabalhando né. E agora. São seis da noite. Eu tô indo. Pegar o voo. Pra Helsinki. Na Finlândia. E eu queria dizer uma coisa. Que aconteceu. Que eu acho interessante. Tem uma menina lá na frente. Não vai dar pra eu mostrar pra ela. Mas. Eu vou descrever o que houve. Deixa eu. Levar essa bolsa. Pra não ficar um barulhão. Ela tava com um coque cebola. Sabe aquele coque. Que as mulheres fazem. Cima da cabeça. A bolinha. E o cabelo dela é extremamente fino. E pouco. Né. É uma menina da Finlândia. Linda inclusive. Beleza. Ela foi passar. E a segurança revistou ela. Topou nos bolsos. Na roupa. E. Enfiou os dedos no cabelo dela. Pegou no coquezinho cebola. Aí ela falou. Nossa. Isso é demais. E. E. A. Policial. Né. Segurança. Ela. Olhou assim. Né. Do desaforo dela. E por que. Eu tô falando isso. Porque é interessante. Como. É. Em alguns países. Da Europa. Já vi isso. Na Alemanha. Também. Eles revistam as pessoas. Independente. De. 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 Branca. De ser. Preta. De ser. Ruiva. Por que. Que eu tô falando isso. Porque eu tava. Vem na minha cabeça. Algumas cenas. Sabe. Algumas coisas que acontecem. Porque as vezes eu vejo. Quando a pessoa tem o cabelo cacheado. Encaracolado. Ou até crespo. E o. E vão pra um local. Eu já vi problema assim. De numa. Sei lá. Num presídio. E. Policial pegar. E. Colocar a mão. Dentro do. Do corte. Tipo um black power. E. Há problema. Toda uma questão. Dentro disso. Ah. Porque tá tocando no cabelo. Tal. E. Ver isso. Uma europeia. Onde assim. É. Até eu pensei. O que é que essa menina. Vai esconder nesse cabelo. Só se for um canivete. No mínimo. Um canivete pequeno. Não tem o volume. Pra ela esconder muita coisa. Mas a segurança é feita. E ela ficou desconfortável. Ela não gostou. Mas aqui. Não tem muito. E eu lembro. Isso me fez lembrar. Inclusive. Quando eu tive. Em. Quando eu tive. Aqui é Berlim. Tô voando. Sim. Quando eu tive aqui. Da primeira vez. Em Berlim. Que eles revistaram. Pessoas negras. Pessoas brancas. E no dia que eu tava. Eu não tinha. Dada sorte. De ver uma pessoa europeia. Sendo revistada. Eu vi duas mulheres. É pretas. Estavam juntas né. E aí. Eu olhei. E falei. Pra minha amiga. Falei. Nossa. Eles tão pedindo. Pra ela abrir a bolsa. Aí minha amiga. Falou. Isso pra mim. Isso aqui é normal. Não. Não. Isso como racismo. Ela até disse assim. Presta atenção. Que elas. Nem. Acharam ruim. Não saiu reclamando. Elas abriram a bolsa. E mostraram. Isso acontece. Também. Com alemãs. Aqui. E hoje. Eu vi. Eu acho. Que a menina é finlandesa. E hoje. Eu vi. Que aconteceu. Com ela. Que eles revistaram. E fizeram. Essa revista. Mais invasiva. Assim né. Pegando. No cabelo. Achei interessante. Só quis. Conversar isso. Com vocês. Tô passando. Agora. Pro mercado. Que nunca. Jamais. Jamais. Quarenta euros. Numa garrafa. Eu não bati no meu pai. Na minha mãe. Desipada. Jamais. Cheguei. Tô em Vanta. Que é. Em Helsinki. É o. Aeroporto. Aqui. Na Finlândia. E. Agora. Eu vou. Ter que comprar. Uma passagem. De ônibus. Para. São Petersburgo. Que vão ser. Mais sete horas. E pouco. De viagem. Lembrando. Que eu cheguei. É. Meia noite. De. Do dia. Vinte e setem. Aí. Eu. Dormi. No aeroporto. Acordei. Passei o dia inteiro. Quase. Aí. Agora. Peguei. Três horas. E pouco. Devo pegar. E vou pegar. Mais sete. Mas eu. Eu descobri. Que eu tenho. Um dom. De sentar. Me concentrar. E dormir. O caminho. Todinho. Mas eu. Dormir. Leve. Nesse. Até. Me parabenizaram. Como eu. Acho. Que eu. Já disse. No vlog. Mas é isso. Ela. Ela me explicou. Ai. Que alegria. Eu ouvi. O povo. Falando russo. Já. Tô. Me sentindo. Já. Com o pé. Em casa. Bom. Agora. Tem que comprar. Quer dizer. Meu amigo. Tá me ajudando. Matheus. Mais uma vez. Porque meu cartão. Só. Tá passando. O presencial. No débito. E no crédito. Não. Tô conseguindo. Mesmo com limite. Quer dizer. Agora. Não está com limite. Não tem como. Aumentar o limite. Mas. Tô usando. Conseguindo usar dinheiro. Fazer as coisas direitinho. E vamos que vamos. Bonito aqui né. Eu cheguei aqui. Tava em dúvida. Se esse é o local mesmo. Aí eu encontrei um casalzinho. Que tão ali atrás. Olha. Os dois. Muito fofos. Que é Valentina. E Serguei. Aí eu perguntei. Abordei eles. Eu vi que eles estavam falando russo. Eu falei. Vocês falam russo? Eles sim. Aí eu perguntei. Vocês sabem se aqui. O ônibus. A gente conversou. Conversou. Vai ser no mesmo ônibus. Que nós vamos. E. Que povo fofo. De bater um papo. Assim enorme. E agora. Tô indo. Pra casa. Que já considero. Minha casa. Também. Acho que eu tenho que deixar. Uma bolsa. Tu ia deixar a bolsa aqui. Minha. Boa. Eu esqueci a bolsa. Vai xingando palavrão. Aqui em russo. Você não vai entender bem. O meu próximo ainda. E esse russo aqui. Me ajudou. Gente boa. Pra caramba. Ele. Pegou meu bilhete. E leu. Rapaz. Os russo tão me salvando aqui. Porque se fosse depender. Na venda. A mulher da finlandia. Falou comigo. Apenas em finlandês. Eu fiquei assim ó. Não entendi quase nada. E. Enfim. Mas é isso. Eu tenho que esperar o próximo. Entre cinquenta minutos. Uma hora. Pessoal. Esperando o meu ônibus. E. Por enquanto. Vou botar o catecol que eu fiz. Acreditam gente. Fui. Fui eu que fiz esse catecol. E capricheio. Nesse cor. É isso. Nha. Gente. Eu tô morrendo. De vontade. De mijar. Ai. Meu pai. E. São sete. Horas e meia. De viagem. Eu acho. Que tem parada. Não acredito. Que se fosse. Sete horas e meia. Próxima vez. Eu compro uma fralda. Pessoal. Vamos ver o que vai dar. É muito grande, Peter É muito grande Tá fazendo menos 2 graus E eu acabei de chegar Na capital europeia da Rússia Ou melhor, na capital cultural da Rússia Primeira vez em Peter Se preparem pra ver minha casa Porque o conteúdo que vocês querem É conteúdo que eu vou dar Quando você sabe que chegou na Rússia As considerações A cidade Quer dizer, o começo da cidade que eu tô vendo Ela é muito plana Ruas largas Eu tô há uns 2 dias de viagem Mas eu tô cagando e andando Eu vou caminhar tanto nessa cidade Eu preciso filmar Olha o surto já Bom gente, eu vim com uma colega ali Colega não, fiz amizade com a Rússia Uma fofa Ela lembra a Dasha do Oli Olha a igreja ali Que arquitetura gente Bom, tem a igreja do sangue derramado Tem muita coisa aqui A gente vai ver Então Vamos descer E se preparem agora pra A novela russa A estação de trem gente Olha que coisa linda É um museu ao céu aberto E é sobre isso Começa agora a minha saga A nossa saga Na verdade em São Petersburgo A novela do Kaique Bom Aproveitar em Seja Pra dizer que esse é um momento Muito legal Muito especial Porque A estranha Que a Ana Laura Cala a boca A estranha Que a Ana Laura Ela voltou pra Cusque O Thiago Do Rémi Língua Russa Tá em Moscou E eu voltei E agora eu tô em São Petersburgo Ou seja Cada Cidade aqui Tá com representantes E eu fico feliz Do conteúdo sobre a Rússia Tá sendo propagado E o bom que você vai ter Uma visão de cada um Já me mandaram mensagem Perguntando se eu ia gravar com o Thiago Se a gente se encontrar E rolar Vai ser um prazer Não tô assistindo os vídeos dele agora Porque eu não quero Como é que eu posso dizer Me influenciar no que eu ver Tá ligado Quero fazer assim Gravar o meu Quando terminarmos Eu vou maratonar o dele Com certeza Mas eu quero ver Como vai ficar A visão de cada um A Ana é mais política O Thiago Tem uma vibe Muito diferente De ensinar russo A história dele é diferente A minha Cada um Então acho que vai ser legal Essa coisa De conteúdos variados Então vamos que vamos E eu preciso comer Eu não sei se eu como Chaverman Ou kebab Ou se eu vou no Mc Eu tô querendo ir no Mc Donald A verdade é essa Ai que decisão Vou deixar o xau Uma pé depois Vou sentar no Mc Só falta eu achar o Mc Eu tô sem internet Deixa eu ver Os táxis estão aqui Tudo atrás do pessoal Mas eu sou empoderado Eu vou sozinho Eu sou meu táxi Sei nem se eu tô longe Do centro Bom Eu vou procurar Um local onde fecha Ali tem Plov Paz Eu tô achando Que eu vou pegar Esse Chaverma Viu Tá Eu vou trocar O meu celular Mudei o clima Não foi Eu vou trocar O meu chip De celular E daí Eu Quando eu tiver Com o meu da Rússia Eu consigo olhar Decidir pra onde vou Pedir um táxi Fazer umas coisas Sabe Então vamos lá Vocês vão acompanhar comigo Vão viver esse momento Tão único Gente Eu estou Deixa eu repetir Eu estou em nada mais Nada menos Do que a capital cultural Da Rússia Como eu posso estar cansado Eu vou sentar pra comer agora E vou falar com vocês Um pouquinho Do trecho De como foi a viagem Com questão A passar na migração E por aí vai Então vamos que vamos Vamos lá Eu acho que dá pra ver No meu rosto Eu tô muito feliz E o que é que eu vou comer aqui Vou tomar compote É fruta Yaga da fruta russa Eles fazem como se fosse um sumo Ela é bem ralinha Mas eu gosto E o velho famoso Chaurma Olha o tamanho desse Vamos lá voltar A fazer inveja Pra vocês O Chaurma É como se fosse um churrasco grego Vocês já sabem Com carne e legumes dentro Nossa que gostinho de pússia Tem molho Frango E uma saladinha dentro Bom Vou comer agora E vou procurar Onde é Na verdade Vou procurar um motel Um hostel Pra ficar hoje Nossa Toda cidade que Eu tava viajando No Trevor Vlog Eu comentava Sobre o sabor De Chaurma E eu encontrei Um Chaurma Que superou De Vlad Que superou Das cidades que eu fui Até agora Essa casquinha aqui É um queijinho É muito gostoso Nossa Gostinho do queijo Assim Deformado Não sei explicar Deixar uma Delicioso Gente Delicioso Só bomba Bom Vamos lá Atualizar Você Do que tá com vocês Do que tá acontecendo Agora eu vou procurar Tô vendo a vantagem Com relação a Vlad É que não venta Agora eu vou achar Esse hotel aqui Que hostel Que é o Central House Eu acabei pelo site Alugando pra dia 2 Dia 1º Pra sair no dia 2 Então vou lá Pessoalmente Vou ver se eu consigo Alugar pra hoje E eu fazendo isso Vou Alugar um local E cancelo O outro Que eu fiz O Brony Que é a reserva E vamos lá E vamos lá Tchau, tchau.